Música Oh baby baby Game over Yeah Baby Game over Yeah Se tu dizes que já não sentes não importa Yeah Pra mim game over Game over Yeah Tô cansado desse jogo És tão profunda que eu me afogo Fazes medo burro e eu não noto Baby, acabo sempre por ouvir Dos outros Mas parece que é pouco Sofro com meus erros e dos outros Yeah Nada mais importa tu és vítima sempre Já não acredito no que sentes Oh no 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 Baby vai só, tudo acabou Vai ter troco Tô melhor só, não me importo Sei que vou encontrar Alguém que me dê melhor que tu Estou bem longe de alguém como tu Fui burro não dei ouvidos Pra mim já não faz sentido Game over Yeah Baby game over Yeah Se tu dizes que já não sentes não importa Yeah Pra mim game over Game over Game over Há noites que eu não suporto Tem dias que sinto que devo voltar Lembro que fomos um do outro Mas não dá Não dá Os meus olhos guardam teu corpo Quem me dera que isso fosse um jogo Mas se assim é melhor pra todos Então vai Só vai Pra frente Viver essa vida louca Que essas tuas friends Miúda beija novas bocas Se é o que queres Pra mim não te importa Faz o que quiser Esqueça as tuas fake friends Não vem Dizer que a vida dá voltas É bom que der Pois tu mostras que te importas Mas eu sei bem O que tu queres Por isso Eu e tu infelizmente Destinos distintos Game over Yeah Baby game over Yeah E se tu dizes que já não sentes Não importa Yeah Pra mim game over Game over Yeah